Oi, oi meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, que iluminação é essa? Benzadeus! É, vou gravar pra vocês, mostrei pra vocês o quarto que a gente tá ficando aqui no Hotel Balneário do Lago, aqui em Capitólio Mas eles têm outras opções, tá? Então lá no nosso quarto que a gente tá, é aquela vista maravilhosa Aqui também tem uma vista linda, essas montanhas aqui, ó, esse lago muito lindo E eu vou mostrar então outra opção do quarto que eles têm aqui, tá? Caso vocês tenham interesse, que tem várias opções, então vamos lá, espero muito que vocês gostem Deixa bastante like, se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários também se vocês conhecem Capitólio Se vocês já vieram pra cá, se tem vontade de vir, tá? Então chega de enrolação e bora lá pro vídeo Ó, voltando, então aqui é a parte de fora O Ricardo tá ali gravando com a GoPro Aqui é 100% contato com a natureza Aqui a gente, não precisa nem de despertador, aqui a gente acorda com os galos cantando, com os passarinhos cantando Ó Então, vamos lá Esse quarto é o 709 Bem-vindos! Vamos mostrar o que que tem aqui Tem essa parte, isso aqui já é minha baguncinha Aqui é a parte pra colocar roupa Aí tem um frigobar Ó Aqui tem cerveja Refrigerante, amendoim, água Um suco Aqui é tudo muito organizado, muito limpo Vocês sabem que eu sou a maria da organização, né? Então eu amo locais que sejam extremamente organizados Que você vê que é super higiênico, cheiroso Vocês não tem noção do cheiro que tá Eu queria que pudessem, vocês conseguissem sentir o cheiro que vocês iam ver Que maravilhoso! Então, entrando aqui Tem esse corredorzinho Já damos logo com o banheiro Então, banheiro, um espelho bem grande Tem também secador Então a gente não precisa, mulheres não A gente não precisa ficar andando e levando o nosso secador Péu higiênico, toalha, tudo certinho Sabonete Ó Aí aqui é a parte do vaso E aqui é a parte do chuveiro, ó Bem espaçoso Ó Bem grande esse banheiro Agora A gente vai pro resto do quarto Aqui fica um lixinho O painel Aí a TV O controle do ar-condicionado Ah, tava procurando o ar-condicionado, ó Ele fica ali Então o controle do ar-condicionado O controle da TV E aí essa parte aqui, ó Então da TV Aqui fica uma cama de solteiro Aí aqui tem o suporte O telefone E aqui uma cama de casal Aí você pode pensar Ah, Glê, mas vai eu, meu esposo E eu tenho mais dois filhos É tudo questão de conversar Ligar aqui, mandar direct Falar assim, olha Eu quero ficar, por exemplo Esse quarto aqui 409 Mas aí vocês podem pedir as opções E aí você falar Olha, eu tenho tantos filhos Eles colocam a cama Então aqui tem uma cama de casal E uma de solteiro Mas se você tiver dois Três filhos É só você comunicar Falar que quer mais uma cama de solteiro Ou mais uma cama de casal Enfim, eles colocam Outra dica importante E ó, fica de dica aí Pega essa dica Você vai casar Passar a lua de mel aqui Imagina só Nesse lugar maravilhoso E ainda poder fazer os passeios Eu confesso que É a segunda vez que eu venho pra cá Eu não tenho vontade de sair do hotel Porque aqui é completo Tem tudo Então tem piscina Tem comida Você não precisa sair daqui Tanto é que a segunda vez que eu venho Eu falo Ai, não vamos sair Vamos buscar aqui Então Mas você pode vir Querer conhecer Capitólio Então você já fica nesse lugar maravilhoso Passar a lua de mel aqui Imagina só Teve seguidoras A outra vez que eu vim Que comentaram Ah, Glê, passei minha lua de mel aí Então quem conhece Quem já veio Sabe o que eu tô falando Então fica de dica também Você vem com a sua família Aqui é um lugar bem sossegado Aqui é um lugar bem familiar Então assim Você que tá querendo sair de lua de mel Você que tá querendo passear com a sua família Aqui eu já comentei nos vlogs Foi o lugar que eu sosseguei Porque nós mães Quando a gente se torna mãe A gente não tem mais sossego A gente fala Ai, vamos viajar pra descansar A gente volta mais cansada ainda Aqui é o único lugar que eu consigo realmente vir e descansar Porque as crianças se divertem A gente fica num lugar estratégico Que consegue ver todo o local Então a gente consegue se divertir As crianças se divertir A gente descansar de fato Mas enfim Então uma viagem em família Viagem de lua de mel De preferência Enfim, o que quiser Então é só conversar Falar quantas camas Quantas pessoas são Pra ficar no quarto Que aí ele sempre dá um jeito Aqui é coração de mãe Sempre cabe mais uma cama Bom, mas deixa eu continuar mostrando aqui pra vocês Então aqui Agora tem essa cama de solteiro Essa cama de casal Você pode vir com o seu amor Na lua de mel, como eu disse Aí tem essa mesa Ó Com três cadeiras Tem esse espelho Enorme Ui Olha essa parte Que delícia Ai gente Maravilhoso, né Maravilhoso Ó Então imagina você acordando Com essa vista O quarto que a gente tá É lindo também Tanto quanto Aqui também é muito maravilhoso Ó Olha a vista Deste lugar Coisa maravilhosa Então é um quarto bem completo Ali ficam os roupões Agora eu vou dar uma geral aqui Só pra vocês verem Ó E enorme Enorme o quarto Bom gente É esse o vídeo de hoje Já tem vlog aqui no canal Mostrando todo o hotel Tem piscina E o bom também É que tem uma segunda opção Vamos supor que você veio E aí choveu O São Pedro não quis colaborar Fez frio Choveu Tem a parte da piscina aquecida Tem a parte do parque Lá embaixo Onde tem vários tobogãs É a sensação das crianças Que fica até seis horas da tarde Deu seis horas da tarde Toca uma sirene A gente sobe Só que seis horas da tarde Já começa meio que a esfriar Aí o que a gente faz Aí a gente vai lá Pra parte da piscina aquecida E aí a gente fica lá Na piscina aquecida Fica até dez horas da noite Então ou seja Você consegue aproveitar O dia inteiro Bom, mas é isso O vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Tem tour dos outros quartos também Dá uma olhadinha aqui no canal Se vocês gostaram Deixa bastante like Se inscreva no canal Me siga lá no Instagram Porque eu sou em tempo real com vocês Vou deixar aqui no bloco de informação E também nos comentários fixados O link aqui do hotel Porque eu sempre falo Aquele negócio, né? Dica boa de compartilhada Então eu tô aqui compartilhando com vocês Então vem Eu tenho certeza Que vocês vão amar Depois vocês me contem, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! E aí Tchau, tchau